Lucas, você acha que as falas do Irã podem prejudicar ele? Aquele lance lá da filha, do estupro, como vocês viram essas falas? Prejudicar na vida? Você acha no jogo? Em tudo, não sei, ela não foi específica aqui. Eu acho que são falas bem problemáticas, sim, mas eu acho que com essa fala ele já não ia ganhar de qualquer forma. Então se for no jogo, acho que não... Assim, no jogo não prejudicou, porque ele voltou com 53% numa roça com a Deolane, que até então era o que todo mundo achava que era mais votada. Aí fala, ah, pô, mas aí dividiu o Grupo A. Mas, pô, era o Lucas. Que eu acho que a galera do Grupo A não se esforçou para votar no Lucas, porque já sabia que ele ia sair. Então, assim, o Irã tomar 53% dos votos e a Deolane tomar 30 e pouco, eu não acho que ele tenha se queimado tanto no jogo com as falas dele. É, tem aquele lance lá de se juntar ao grupo, mas também acho que não. Será que às vezes, assim, o ranço por uma pessoa supera o quanto você gosta dela? Como assim? De outro, por exemplo, o ranço pela Deolane era maior, ou pela Deolane, pelo Lucas, maior do que você gosta do Irã. Obviamente. Não gostando do Irã, mas não quer que a Deolane fique. Eu acho que é isso. É igual da morango agora. Você acha que todo mundo que botou na moranguinha gosta dela? É, então... Todo mundo que botou na ruivinha gosta dela. Não gosto. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri